Música Viva Sofia Viva E Jesus Abençoe Essa nossa Irmã E Maria Asgode Dentro do Coração Viva Sofia Viva Sofia Parabéns minha filha, muitos anos de vida E Deus te abençoe, seja a pessoa Essa menina maravilhosa que ela é Muitos anos de vida Filha, tudo bom criança linda Hoje é o seu aniversário Mesmo o seu pai foi me lembrar Hoje o Tony, eu estava na casa da mamãe Eu estava comentando o quanto você estava sentida Eu acho, por não poder estar passando as pernas Com a sua avó, curtindo aquele nosso interior Que a gente tanto ama A gente já conversou sobre isso Mas mesmo filha, eu estou fazendo esse vídeo Para desejar para você um feliz aniversário Muita saúde Que os anjos Guardem a sua vida A sua proteção Que no dia de hoje Nós estamos precisando De todas as proteções Os anjos da guarda fazem isso Por todos nós Eu creio Quando tudo passar Nós vamos celebrar Numa linda festa De amizade De amigos De agradecimento Eu creio em Deus Filha Que para o ano Do seu aniversário Do meu filho Que agora é domingo Do juninho Vai ser uma festa diferente Na dozeiro Quanto a sua Não poder se tocar Se abraçar Como sempre foi Amo você Sofia Você está no meu coração Parabéns para você Amar A tia fez aqui Pequena Carnazinha para ser pequena Porque eu estou gravando Vídeo também de aula Aproveitei E está com a musiquinha Das crianças Porque você ainda é uma criança Um beijo no seu coração E da sua família Um beijo filhona E Muitas felicidades Parabéns Parabéns